Oi pessoal, tudo bem? O vídeo hoje é um tema bem diferente do que eu costumo falar aqui no Detalhe de Mulher. Eu vou falar sobre intercâmbio e amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre viagens para o exterior em geral, não necessariamente para ficar bastante tempo, às vezes viagem de férias, alguma coisa assim, mas eu decidi falar sobre isso por dois motivos principais. O primeiro é que, como vocês já sabem, eu estou fazendo VEDA, então eu precisava de assunto, né gente? 30 dias de vídeos sequenciais, ficar falando só sobre alopecia e fazendo tutorial ia ser bem cansativo para vocês e para mim também. Então eu diversifiquei um pouco os temas e aí também porque eu já gravei um vídeo num canal de uns amigos meus falando sobre a Disney e eu me dei conta que eu nunca tinha falado aqui e a gente está vivendo um momento muito instável, né? Politicamente e economicamente aqui no Brasil. Eu tenho vários amigos que inclusive estão fazendo intercâmbio pela primeira vez, foram mandados embora do trabalho, pegaram rescisão, pegaram economias e estão indo se aventurar no exterior. Então eu vou contar um pouquinho aqui como foi minha experiência de intercâmbio na Disney e o vídeo de amanhã vai ser sobre viagens no exterior em geral. Eu vou gravar tudo hoje, mas aí eu vou editar em duas partes. Bom, então para começar, eu queria contar sobre o meu intercâmbio na Disney desde o início, né? Eu já falava inglês, teoricamente era fluentemente, né? Assim, eu acho que obviamente depois o meu inglês ficou muito melhor, mas eu já sabia me comunicar muito bem, sabia escrever muito bem e tal e eu estava num momento de transição na minha vida, eu tinha sido mandado embora do meu trabalho e eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu tinha 24 anos. E daí, nesse momento de transição, eu meio que não sabia o que ia fazer e tal e eu soube da existência de um programa para trabalhar na Disney. Quem cuida desse, pelo menos naquela época, quem cuidava era uma agência chamada STB. STB, eu acredito que são eles até hoje. Eles são, eles têm um contrato com a Disney para fazer a seleção dos brasileiros que vão trabalhar lá e a Disney tem um projeto mundial de seleção de intercambistas. Então, são pessoas para fazer como se fosse um estágio e aí eles têm várias funções no parque, né? Como vocês devem imaginar. E aí, esses programas de estágio são para essas vagas, não é para ganhar muito dinheiro, mas vale a experiência de ir trabalhar na Disney com os benefícios deles. Bom, eu entrei em contato com a STB, participei de uma primeira palestra geral, que eles apresentavam um programa tal e na época custava 7 ou 8 mil. Mas esse valor, estavam passagens de ida e volta, estavam os custos da Universidade da Flórida, os custos iniciais de moradia, porque na Disney você tem direito à moradia, o aluguel, mas aí você tem uma taxa inicial que você precisa pagar e também tinha o meu seguro saúde. É muito importante ter um seguro saúde quando você vai ficar tanto tempo assim num lugar. Através da agência você já consegue cuidar de tudo isso, sabe? Você não precisa ficar se preocupando com esses detalhes, que eu acho que são detalhes importantes e que na prática, se você for fazer sozinho, vai dar muito mais trabalho. Então o primeiro passo foi, eu já tendo esse panorama, eu me inscrevi para participar do processo seletivo. Aí vem uma pessoa da RH da Disney aqui, faz toda a entrevista, obviamente, em inglês. e você preenche um papel e você coloca quais cargos que você gostaria de concorrer. Eu, na época, queria muito trabalhar num dos hotéis. Então eu fui como front desk cashier, que é uma recepcionista de hotel e eu fiquei por lá seis meses. O meu intercâmbio era por seis meses. Algumas pessoas, eles têm vários intercâmbios e aí isso muda de ano a ano. Então se você tiver muito afim de tentar, de se aventurar, vale entrar em contato com a agência. Coloca aí no Google, né? Intercâmbio para Disney e tal. E eles têm vários, em vários momentos do ano. Então isso muda bastante. É legal você se interar disso. Mas na minha época eu fui para ficar seis meses. Então eu passei na entrevista, passei para a vaga que eu queria, que era para trabalhar num dos hotéis. E a ida para a Disney foi minha primeira viagem internacional da vida, assim. Eu nunca tinha saído do Brasil. Então quando eu saí, eu saí direto para ficar seis meses fora. E foi muito especial. Chegando lá, eu tive que passar por um treinamento para trabalhar na Disney, porque eles têm um código de ética e de profissionalismo dos funcionários. Então, por exemplo, você não pode ter tatuagem aparente, não pode ter piercings aparente. A unha precisa estar assim como está a minha, assim, só cortadinha, sem cutícula. Não pode ter esmalte, se cheguei, sabe? Se você tiver com um esmalte nude, um esmalte renda, tudo bem. Os homens têm um jeito específico de usar a barba. Não pode ser qualquer barba, ou então tem que ser com a barba bem feita. Cortes de cabelo, cor de cabelo, um monte de coisas. E além disso, eu aprendi coisas específicas da minha função. Eu fiquei uma semana nessa universidade da Disney, e uma curiosidade é que você, para ir para as aulas, as mulheres precisam usar meia calça. É muito... eles são muito rígidos, assim, sabe? Com o jeito de se comportar. E depois disso, eu comecei efetivamente a trabalhar no hotel. Eu trabalhava num hotel que chama Port Orleans, e aí tem o French Quarter e tem o Riverside. Esse Port Orleans é um hotel moderado, assim, não é o 5 estrelas e não é o mais popular. Ele é um nível médio, assim, vamos dizer, acho que 3, 4 estrelas. E eu trabalhava nas duas frentes, né? Ele tem dois lados, o mesmo resort. Mas a Disney tem, acho que, 27 resorts em todo o complexo. Então, você pode trabalhar em vários hotéis. Eu podia, inclusive, fazer horas extras em outros hotéis, se eu quisesse. E, eventualmente, eu poderia fazer horas extras nos parques. De fato, eu fiz, foi muito legal. E ser funcionária da Disney, você não ganha bem, como eu comentei aqui. É um trabalho, assim, um intercâmbio para você ganhar dinheiro. Primeiro, a Disney é um intercâmbio para você ganhar experiência, experiência de vida. A gente convive com pessoas de vários lugares do mundo. É muito legal isso. Pega fluência no idioma, porque você fala inglês o dia inteiro. Tem que tomar cuidado para não se ajuntar com os grupinhos de brasileiros, porque aí você não evolui, né, no idioma. Então, eu sempre tomei cuidado com isso. Eu tinha vários amigos americanos, porque tem americanos que vão fazer esse estágio na Disney. E também tem pessoas da França, da Itália, enfim, de vários lugares da Colômbia. Tenho amigos colombianos até hoje. Coisas legais de trabalhar na Disney. Você entra nos parques de graça, porque você é cast member. Então, você tem livre acesso aos parques da Disney. Disney, quando quiser, a hora que quiser, se você quiser ir todo dia aos parques, você pode. Fora do seu horário de trabalho, é claro. Então, como, por exemplo, eu trabalhava nos hotéis, eu sempre tinha que pegar o ônibus e ir até os parques para realmente aproveitar. E aí, eu poderia entrar ou pelo backstage, né, como funcionária, ou então eu poderia entrar pela catraca principal, só apresentando a minha identidade de funcionário. Isso é uma coisa muito divertida, porque Orlando, morar em Orlando, é como morar em Porto Seguro aqui no Brasil, assim, ou qualquer outra cidade turística. É um lugar turístico. Então, tem turismo o ano inteiro, épocas mais turismo, tem épocas que tem menos turismo, mas tem turismo o ano inteiro. E a gente, é uma cidade muito... Será que não tem o que fazer? Mas, assim, o que de principal você tem para fazer é ir aos parques. Não tem só a Disney, como vocês sabem. Lá tem a Universal, tem o Busch Gardens, que é em Tampa, né, mas que é bem pertinho. Tem o Sea World e tem outros parques aquáticos. A própria Disney tem dois parques aquáticos. Tem o Disney Springs, que na minha época tinha outro nome, chamava Downtown Disney, mas que é uma área de compras, né, tem várias lojas, tem restaurantes, que é muito legal. Tem Cirque de Soleil, enfim. Só tem coisas para você gastar dinheiro como se você estivesse de férias. Então, quando você mora num lugar assim, ter o acesso grátis à Disney é muito legal. Então, quem é cast member tem esse livre acesso aos parques, isso é muito bacana. Você também ganhou o Blue Pass, que é para você entrar nos parques com amigos ou famílias. Tem um número limitado, né, mas, por exemplo, se a sua família, durante o seu intercâmbio, for para a Disney para ficar uns dias com você, você pode escalar nos seus dias de folga, ir aos parques com eles e se divertir também e eles não pagariam pelos ingressos, o que é muito legal, considerando que o ingresso da Disney custa aí uns 130 dólares atualmente. Então, tem um número limitado, né, mas você ganha, acho que são 5 ou 6 no ano, ou, né, no caso, durante o seu intercâmbio, para você ir com a sua família para o parque e se divertir também. Além disso, tem lojinhas de funcionários, tem segredos da Disney, você pode, tem aqueles desfiles dos carros, você pode ficar no backstage vendo como que as coisas funcionam, você tem acesso ao wardrobe, né, que é, você vê 35 cabeças de Mickey e 25 cabeças de Donald. Então, assim, é muito engraçado você, se você almoçar no backstage, você almoça com dois Mickeys, três Cinderelas e, né, duas sininhos, tudo ao mesmo tempo. Então, é muito, é legal, porque é realmente um mundo mágico. Para resumir, a minha experiência de intercâmbio foi muito legal. Se você tem vontade de fazer, eu acho que o mais importante é você procurar uma agência que te ajude com isso, porque fazer tudo isso é muito sozinha. Eu conheço pessoas que foram para outros lugares do mundo, assim, Ah, eu vou pegar 500 dólares ou, sei lá, 500 euros e vou agendar um curso de um mês na escola e vou entrar com visto de estudante e lá eu me viro. Pessoalmente, eu não faria isso e não aconselho que façam isso, porque ter o suporte de uma agência é muito importante. Outra coisa que é muito importante falar sobre o visto. Os Estados Unidos, eles são muito chatos em relação a visto. Eu não entrei com visto de turista, eu entrei com visto J1, que é um visto de estudante. E aí, como é que funcionou? A STB emitiu, junto à Universidade da Flórida, um documento dizendo que eu estava matriculada para o período de tal a tal. E aí, com esse documento, eu fui até o consulado americano e dei entrada na petição do meu visto J1, que é uma categoria de visto para estudantes que te possibilita fazer estágio. Então, eu estudei na Universidade da Flórida, o meu visto principal era de estudante e eu fazia estágio na Disney. Então, perante o governo, era esse o acordo. Eu poderia estagiar na Disney. Eu não era um funcionário, até porque eu não era considerada full time, que eles falam, era só um estágio. Full time é quem é funcionário realmente da Disney, tem o salário e tal. Eu era só intercambista por um tempo, então eu era part time, que eles falam. E aí, como se fosse um intertip, que é um estágio, né? E é muito importante, foi muito importante ter essa ajuda da STB nesse processo, principalmente de embarque, para que tudo desse certo e, enfim, para ter sido uma experiência maravilhosa. Bom, é esse o vídeo de hoje. Na sequência, eu vou continuar aqui gravando os vídeos sobre viagens para os Estados Unidos em geral, mas aí na edição eu vou colocar só amanhã, para vocês não se cansarem de mim. Então, se você ainda tem interesse nesse assunto, amanhã volta aqui. Às 8 horas da noite tem um vídeo novo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e clica aqui em inscrever-se, é muito importante para mim. E se você gostou do vídeo, dá um joinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até amanhã. Tchau!